Olha só pessoal, isso aqui bem que podia ser um lançamento de 1º de Abril que a gente costuma fazer e algumas empresas americanas também que tem essa pegada mais de humor costumam fazer também na época de 1º de Abril mas essa notícia, além de não ser no dia 1º de Abril, não tem nada de mentira embora tenha começado com uma brincadeira Bom, o fato é que, vocês vão acabar concordando comigo uma empresa chamada Biz Music Shop lançou um pedal chamado Meowdolator e é justamente isso, um pedal com vozes de gato então eu vi isso aqui no site da Guitar Load eles até falam, se você tem tempo, dinheiro e espaço no seu pedalboard talvez esse pedal seja o próximo pedal a entrar na sua coleção A Biz Music Shop, em parceria com a Cossack Music, acaba de lançar um pedal que, embora possa parecer pouco útil, pode ser extremamente divertido para alguns O Meowdolator, que começou como uma brincadeira entre os desenvolvedores se tornou um produto real e é o primeiro sintetizador de gato do mundo A caixinha possui três nobs rotulados como Meowdolator para ajustar o volume Wet Dry e Voicing e oferece oito diferentes vozes de gato cada uma com um miado distinto Além das funcionalidades principais, o Meowdolator inclui um recurso extra Ao manter o pé pressionado, o pedal emite um ronronar de gato Olha que fofo Tem um preço de 199 dólares Pode até ser considerado caro para um pedal só para diversão No entanto, pode ser que a criatividade e a inovação que ele oferece justifiquem o investimento Essa matéria está no site da Guitar Load Mais uma vez falando E você encontra o pedal para comprar no site www.bsmusicshop.com Veja agora as demonstrações de timbre que são bem bacanas Na minha opinião, pelo menos Talvez porque eu tenho uma gata em casa Acho que ela ia curtir Pode ser que seja a minha próxima aquisição Valeu That's kind of cool, isn't it? A little high A little high Ridiculous